Hoje eu resolvi caminhar por Budapeste sem guia turístico, sem guias pessoais. Eu simplesmente saí caminhando, guiado pela minha intuição, na expectativa de encontrar o que precisasse ser encontrado. E aí me deparei, olha só que parque que eu encontrei, coisa mais linda do mundo. Um parque gigantesco, olha só as folhas. Estamos aqui nessa linda estação do outono, onde as árvores estão se renovando, liberando suas folhas. Então é um momento de transição, é como na nossa vida, os ciclos que acontecem. E aí eu convido você para que saia do controle, para que se abra para o inusitado, para que caminhe sem expectativas, só vibrando, só com uma vibração consciente daquilo que você quer encontrar, daquilo que você quer chegar. O que é que você tem feito hoje nesse sentido de se conectar ao inusitado, ao esperado.